Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área, parte 2 aí mano Eu até pulei a lombada ali, mano, lombados Tá maluco Parte 2, vamos fazer outra trilhinha, velho Já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram, arroba Tavares 160 Que linda, que linda Mano, eu tento andar com a viseira aqui, aberta, mas não dá, é muita terra no rosto, mano, muita poeira, tá ligado Start não tem freio, só pra constar O único freio dela é o traseiro e derrapa pra faramba na terra É o motofilmo que tá guiando nós, que é ele que sabia onde as trilhas Nossa, tamo mandando, hein Olha mano De frente com o carro, mano Cadê os caras? Os caras não tão acompanhando nós Rodrigo e o... Rodrigo não, o Marcelo e o Léo O Léo ficou pra trás, o Léo tá devagar Cadê o Léo? O Léo tá devagar hoje Não tô corregando você não? Oi? Não tô corregando não? Ah, tá, mas tô metendo marcha É, doido Faz assim, ó Eita, noz Vamos alcançar os caras que tão ali na frente Sem freio, tô sem freio, tô sem freio Marcha, bebê E marcha Nossa, olha isso aqui, mano Zuc Vais, Jô Tchau E 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 O que que tá pegando? Meu Deus, mano Que louco, velho Cê é doido? É doido, mano Cê é doido, mano Você que manda Fechou Demorou Vambora Fuga, velho Fuga, velho Mechimaisa, mechimaisa De nada, velho E o meu Deus, velho Abaixa os galhos, você é louco. Olha isso aqui mano, tamo no meio do nada tia, cê tá maluco velho, onde nóis tá? No meio do nada ó, tem até um riozinho mano, que brisa velho. E aí E aí Tchau. Você tá maluco, rapaziada Olha isso Nossa, mano Não sujou no tênis, tá bom, filho Acho que não Será que furou o pneu do Rodrigo? Passei até ali na água, rapaziada Você tá maluco Olha que chave Marcha, velho Tá com medo? Tá com medo de acelerar, hein? O quê? O quê? O quê? Acho que quando for mexendo Ah, então Isso aí é fácil, né, pai? Aí, rapaziada Pega, mano Suja só um pouquinho Vocês estavam de fresco, vocês não queriam entrar na água Acelerei não, filho Acelerei na poça só pra molhar mesmo, de propósito Olha só Olha a startinha como ficou, rapaziada Esse daqui tinha acabado de lavar a moto Mas nem sujou tanto Só um pouquinho Sujou o banco Tem eliminador Você tinha acabado de dar um banho na moto, hein Já era Marcelo andou devagarinho Nem sujou a moto E a startinha do Rodrigo, ó Isso aí, mano Se vocês gostam de vídeozão de trilha Já comenta aí Porque não vai fazer mais Certo? A minha do motofilmo ficou bem suja, mano É isso aí Marcha Tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Fim de trilha aí, rapaziada Certo? Marcha Deu bom Se vocês gostam de vídeo de trilha aí Deixa aquele like, certo? Se inscreve no canal Que é nóis Tamo um pique no interiorzinho, mano Chave Da hora Gostei E aí, meu parceirinho Falecada tudo dá um salvinho Da hora, mano Satisfatório demais Isso aí Olha esse portal, mano Que top E aí E aí E aí E aí E aí E aí